Fala galera, sejam bem-vindos a bordo, eu sou o William, criador de conteúdo aqui do canal Rotas do Brasil e esse é mais um vídeo do quadro ônibus não é tudo igual. Alguns meses atrás eu trouxe aqui um vídeo falando a respeito do Fura Fila, que foi um projeto idealizado para a cidade de São Paulo em 1998, mas que ele acabou não indo para frente e o veículo que seria utilizado naquele modelo de transporte acabou virando sucata. Hoje é hora da gente falar a respeito de um outro projeto que corri em paralelo ali em 1998, que era o Papa Fila. Hoje a gente vai conhecer então os veículos que integravam esse modelo de transporte e ver algumas curiosidades aí a respeito deles. Então se você gosta das histórias que a gente traz aqui no quadro ônibus não é tudo igual, eu conto com o seu like aí que ele é muito importante para a gente. Se você não for inscrito ainda, inscreva-se no canal, se você quiser ver outras histórias aqui sobre ônibus, inscreva-se que assim toda vez que sair um vídeo novo você recebe uma notificação. E claro, se você gostar da história, ao final, compartilhe o vídeo aí nas suas redes sociais. Dito isso, solta a vieta do canal e vamos conhecer aí a história dos Papa Fila. No fim dos anos 90, a cidade de São Paulo passava por algumas transformações no transporte urbano. A gente já mostrou aqui no canal um dos projetos idealizados pela gestão do ex-prefeito Celso Pitta, o Fura Fila. No projeto de 1998, foram gastos cerca de um bilhão de reais na construção de pistas exclusivas e da rede elétrica necessária para alimentar o VLP B articulado, que era o nome correto do Fura Fila fabricado pela Marco Polo em conjunto com a Tuto Transporte. Mas, como mostrado naquele outro vídeo, poucas dessas obras foram efetivamente concluídas e o protótipo construído para testes acabaria virando sucata por falta de utilidade. Se você não tiver assistido o vídeo sobre o Fura Fila, eu vou deixar o link aí na descrição. Ainda em 1998, outro projeto ocorreu em paralelo no transporte da cidade de São Paulo, o Papa Fila. Também baseado em um longo veículo biarticulado, montado sobre chassi da Volvo, modelo B10M, com a diferença que o Papa Fila seria movido a combustão e circularia pelas avenidas e corredores de ônibus já existentes, sem necessidade de grandes obras para que sua operação fosse viável. Os veículos do Papa Fila eram fabricados pela Caio e, na época, foram um grande desafio para a empresa. Seriam os primeiros veículos biarticulados fabricados por ela, que além de nunca ter feito um ônibus desse porte, também enfrentavam uma crise financeira e estava à beira da falência. Nos anos de 1998 e 1999, a Caio conseguiu produzir e entregar um total de sete veículos do modelo Papa Fila, que ficaram conhecidos por esse nome, mas na verdade mesmo o nome desse modelo era Alfa AG. Desses sete, cinco foram para a cidade de São Paulo e dois para a cidade de Goiânia. O modelo foi desenvolvido inicialmente para a cidade de São Paulo. Na Expo Bus em 1998, foram apresentados tanto o Fura Fila quanto o Papa Fila. Na ocasião, a Rápido Araguaia, empresa de Goiânia, se interessou pelos Papa Fila e por isso que, embora o modelo tenha sido desenvolvido para São Paulo, haviam duas unidades rodando em Goiânia. Essas duas unidades de Goiânia tinham algumas diferenças em relação às que rodavam em São Paulo. Eles eram menores e tinham apenas uma articulação, e o interior era um pouco mais simples. Os bancos das unidades de Goiânia eram de fibra, enquanto os de São Paulo eram assentos acolchoados. Outro fato curioso sobre essas duas unidades de Goiânia é que elas estão entre as últimas carrocerias entregues pela Caio antes da sua falência ser decretada ali no final dos anos 90. Todas as cinco unidades que circularam na cidade de São Paulo foram entregues inicialmente à aviação Campo Belo, empresa do grupo Ruas, do qual fazem parte outras várias empresas de ônibus que operam na capital paulista. Lá em 1998 ainda não existia esse padrão de pintura atual, onde as cores variam de acordo com a zona da cidade onde a empresa opera. Então eles tinham uma pintura até simples, predominante amarela com um nome biarticulado, em destaque nas laterais. Além de ser gigante num tom de amarelo bem chamativo, tinha outra coisa deles que chamava bastante atenção, o design da carroceria, que divide opiniões. Alguns acham um modelo bonito e futurista, enquanto outros acham esquisito e sem muita harmonia, se parecendo mais com um metrô do que com um ônibus propriamente. Outro destaque no mínimo curioso desse modelo é o itinerário, localizado no centro, logo acima dos faróis, posição meio esquisita, além dele ser pequeno demais para um ônibus urbano. O desenho do Alpha AG, ou do Papa Fila, era baseado na primeira geração do Millennium, que também divide opiniões. Isso, somado ao fato da Caio ter falido e ficado um período de portas fechadas, contribuíram para que ele também não fizesse muito sucesso e suas vendas tenham ficado estacionadas nessas sete unidades comercializadas logo em seu lançamento. Mas ainda assim, tratava-se de um bom projeto. Quando no início dos anos 2, Miokaio retoma as atividades após ser adquirida pelo Grupo Ruas, já anteriormente citado, o criticado Millennium 1 ganha sua segunda geração, totalmente redesenhada, e de certa forma o Papa Fila ganharia uma nova geração também. Afinal de contas, ele serviu como base para a criação do Top Bus, que fez muito mais sucesso, mas também teve suas vendas restritas às cidades de São Paulo e Goiânia. Como a parte mais questionável do design do Papa Fila e do Millennium da primeira geração era a dianteira, ela foi abolida. Mas o design da parte traseira acabou sendo reaproveitado num novo modelo, o Apache VIP 1. E essas linhas foram mantidas até 2009, quando o Apache VIP ganhou uma segunda geração também. Todas as cinco unidades adquiridas pela aviação Campo Belo receberam em meados dos anos 2000, a nova pintura adotada pela SP Trans, onde a cor vinho era destinada às empresas que operam na região 7, no sudoeste da capital paulista. E seguiram operando pela Campo Belo até 2006, quando foram repassados a aviação Cidade Dutra, que é outra empresa do Grupo Ruas. Essa empresa opera linhas na região 6, no sul da capital paulista, onde a cor adotada é um tom de azul claro. Em São Paulo, há uma exigência que restringe a operação a ônibus que possuam no máximo 10 anos de uso. Como eles foram fabricados em 1998, só poderiam operar até 2008. Então esse período rodando na aviação Cidade Dutra não durou muito, porque logo eles seriam aposentados, e isso aconteceu em 2008. Coincidentemente, as duas unidades que rodaram em Goiânia também seriam aposentadas em 2008. Quer dizer, as unidades de Goiânia foram reaposentadas em 2008. Eles já haviam sido encostados por volta de 2003, permaneceram cerca de 5 anos sem nenhuma utilização, e em 2008 voltaram a rodar por apenas 4 meses, antes de serem retirados definitivamente de circulação. No vídeo que fizemos aqui no canal sobre os top bus, eu comento que eles são veículos produzidos já com a expectativa de virarem sucata, porque a demanda por ônibus articulados e biarticulados usados é praticamente inexistente, então o destino desses grandalhões acaba sendo ferro velho, salvo um ou outro caso. Das 5 unidades que rodaram em São Paulo, 3 saíram de operação e foram direto para o sucateamento. Felizmente, 2 ainda tiveram uma sobrevida, embora hoje, em 2022, é pouco provável que eles ainda estejam inteiros. A primeira dessas duas unidades foi vendida para o grupo SADA, empresa que atua em vários segmentos, desde a produção de peças para automóveis a operações logísticas, sejam elas portuárias ou rodoviárias. Bom, galera, estou aparecendo aqui no meio do vídeo só para complementar uma informação aqui que eu acho que ficou faltando. Vocês viram que os veículos eram vinho, na aviação Campo Belo, e depois eles passaram para a aviação Cidade Dutra onde eles eram azuis, e vai aparecer as imagens deles agora vendidos, e vocês vão ver que eles são amarelos. Isso significa que esse veículo rodou em alguma empresa da área 3 de São Paulo, e eu esqueci de colocar no vídeo? Não. Esses veículos foram pintados de amarelo na época que eles foram baixados do sistema para serem vendidos por conta do seguinte. Como lá em 1998 eles eram amarelos, no documento desses veículos, a cor predominante deles ainda era amarelo. Eu não sei como funciona a burocracia para você trocar a cor do veículo no documento dele, mas a empresa achou que era melhor pintar ele de amarelo de volta para facilitar um pouco a vida de quem ia comprar aquele ônibus depois, e por isso que eles foram pintados de amarelo na época que eles foram desativados para serem vendidos. O ônibus era utilizado pela SADA para transportar funcionários na região norte de Minas, ali por Montes Claros e cidades próximas. Quando adquirido, uma de suas articulações foi cerrada, encurtando o veículo. O último registro desse ônibus em atividade foi feito em 2013. A segunda dessas unidades que teve uma sobrevida encontrou como comprador uma outra empresa de ônibus da região metropolitana de São Paulo, Aviação Januária, que operava o transporte urbano da cidade de Mauá. Porém, os cidadãos mauaenses não devem ter nenhuma lembrança desse ônibus rodando pelas ruas da cidade, porque depois da Aviação Januária adquiri-lo, gastar uma grana para reformá-lo, para pintar nas cores da empresa, ela descobriu que a prefeitura de Mauá não permitiria a circulação de um veículo deste porte na cidade, por entender que ele poderia trazer transtornos ao trânsito. A Januária até conseguiu reaver parte do prejuízo, vendendo esse ônibus para alguém que mandou cerrar as duas articulações para deixá-lo como um ônibus normal. Porém, mesmo com essas adaptações, o mais provável é que ele tenha virado sucata também, visto que os registros mais recentes deles são de 2011 e ele já parecia estar bem judiado nessas imagens. As duas unidades de Goiânia tiveram melhor sorte, num primeiro momento. Eles foram vendidos para uma empresa de Parnaíba, no Piauí, chamada Aviação Coimbra e rodaram por mais dois ou três anos no transporte urbano da cidade antes de serem encostados em definitivo e ficarmos aí sem mais notícias sobre os mesmos. Em resumo, das sete unidades fabricadas, é muito difícil que ainda exista alguma inteira. O mais provável é que todos já tenham sido reduzidos à sucata, transformando em pó a história desse modelo que foi o pioneiro, o primeiro biarticulado produzido pela Caio e que chamou a atenção nas ruas de São Paulo e de Goiânia durante o início dos anos 2000. Bom, galera, chegamos ao fim de mais um vídeo aqui do canal, hoje trazendo para vocês a história dos Papafila. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, e deixem a minha opinião de vocês nos comentários. Vocês acham que esse modelo está mais próximo do futurismo ou mais próximo da esquisitice? Bom, de qualquer forma eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado da história. Semana que vem a gente está de volta com mais um vídeo do quadro Ônibus Não É Tudo Igual. Fui!